O que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava sair disso não mesmo pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei Mano é merda Satisfação no que queijo da West Zuluzão! Fala comigo Zuluzinho! Chuva de pó, game pro Zuluzão, família Bora, bora! Vamos aí, ó, número 8! Essa batalha vai ser pesada, hein? Fiz anal... Oxe, não fiz nada não, véi! Sai fora! Passou na... Passou na rostinha, na rostinha Eu não vou falar nem o outro terminado! Quase! E aí, Chico? Não fiz nada! Não fiz nada não! E aí, família? Fala pra cá, John! E aí, para tudo? Salve, John! Tá me ouvindo? Salve, salve, salve! Salve Zuluzão, monstro sagrado! E aí, salve, rapaziada! O vingou para todo o Brasil inteiro, o peritoba tá na casa com você! Iau! É isso aí, o Distrito Federal também, certo, mano? Batalha pesada! Tamo aí! Acredito que seja uma batalha inédita, vocês nunca se enfrentaram na vida, certo? Nunca mesmo, hein? Ó, que da hora, mano! Brabos! Boa sorte aí, meninada! Demorou, 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 demorou! É eu contra o Zuluzão, vai tá lá inédita! Se liga, mano, que vou te bater, cê vai pedir até pra editar o vídeo! Antes que suba, só que é ao vivo! Vamos ver, Zuluzão, se tu é criativo! É quatro, oito, não sei mais... É dois, 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 demorou, demorou! Aí, certo, certo! Então, pra me bater na batalha, mas fica um jeito diferente, porque eu sou preto quebrada, vou esfriar sua tela quente, cuzão! Então entenda, que tudo que eu faço é contenda, e nesse filme cê não tá pronto, então se renda! Demorou, vou te quebrar na tela quente, hoje eu faço frio até no Sul Polar! Entendeu como é que funciona, mano? Faz uma plástica, eu rimo e o urso vai pular Até na cama elástica Meu Deus do céu, o que ele tá falando? Tem tanta rima subindo e a sua tá baixando Por que não tá pulando? Não aumenta os decibéis Mas pra mim são viés conformitórios E vocês são... Realmente, Ramelo, é o L, é o L O Big L, rest in peace, John matou Entendeu como é que funciona aqui Eu não dou falha, matei o Big L E o Zulusão nessa batalha Você matou, mas eu ressuscitei Virei sensei, igual o Fênix, mas o pó não cheirei Então entenda que agora Se eu tô voltando e tô te matando É porque o Dumbledore numa magia tá fazendo, mano É, magia fazendo, mano Você falou que morreu E falou que tá voltando Você não é sensei, de uma coisa eu sei Você não é o Madara e eu que fiz o Edu Tensei Pode fazer o Edu Tensei ser brincadeira Mas se o povo você voltar Você tá mais velho que o Siqueira Então entenda, vai morrer Porque, na verdade, você sabe que eu te mato sem camu e não proceder Sem camu Opa Bora que bora Primeiro round fechado aí What the fuck, man Bora que bora pra votação, família Vai aparecer na telinha de vocês aí, ó Quem ganhou o primeiro round? Zulusão ou John? Tá valendo Vral É, passado Então é isso aí, família 1x0, Zulusão 65% Bora que bora então, Zulusão Você terminou Você começa, papai Vai que vai Bora Vamos que vamos Olha isso, Luzéque O John falou até do Madara O que seria a dele ser um cabuto Mas vai fazer seu style E no final tá puto Pra mim você é um lixo e não tem sua trajetória Porque você é um falho e não cumpre com a sua história Nada a ver aí que você se engana Madara era só invejoso Eu original Hashirama Entendeu como funciona? Não é pra brincadeira Não sou o Hashirama e hoje te senta a madeira O que é isso? Olha esse papo de milícia Um Hashirama de quebrada Batendo mais que a polícia E é isso que eu te digo Então você tem que entender o seu drama Mas eu odeio o Uchi Razulu É um Tobirama Realmente você é o Tobirama Mas você tava sonhando Acordou pois fez xixi na cama Eu vou te quebrando Tento entender meu bom Xixi na cama E achou que tinha dominado o Suiton É o Suiton Com certeza pode ir pá Mas não vou ser um danzô Nas minas sui-chorra Então entenda Por isso que eu vou te falar Mas eu deixo elas molhadas E no final vão se afogar Só caô aí Você vê que a casa cai Realmente é o danzô Olho gordo pra caralho Inclusive não é só olho gordo É um cabaço É tão olho gordo Que tem dois na cara E mais dez nos braços Então tá bom Pode ir pá Eu vou parar o mundo Mas vou fazer o izanaga E você vai morrer junto Se é pra me chamar Diz danzô Tô firmou Com uma camisa vermelha Eu viro um charigante Gigantão Falou besteira Então cê apanhou primeiro Vem de izanaga O izaname Tu morre no erro Vai ficar voltando Preso aí Um loop infinito Fazendo essa merda Que cê fez E achando bonito Eu vou achar bonito Essa merda que eu faço Mas o izaname Não vai ficar bom Cê perde espaço Por isso que eu te falo E agora cê tem que entender Mas no caso é um suicídio Sem um Sasuke pra você Sem essa de Sasuke Aê o aliado Eu sou de quebrada O Sasuke é só um playboy mimado Esse daí nunca foi o meu caso Não fica puto Apanha e chora E se pergunta Tipo o Naruto Fechou que fechou papai Caraca brother Ó eu vou mostrar Como que eu tô aqui Velho ó Wtf Eu não consigo ver Mas eu acredito Que seja doido Eu também não descobrindo nada E ele é liga Não Sabe o que eu tenho pra dizer Desse round Não entendi Spoiler Só spoiler O cara vai gritar gol John levou o segundo 79% Certo mano Vai ter terceiro na casa Eles entenderam Eles entenderam Eu quero coroa agora Eles entenderam É isso aí Eles entenderam Ei Ei Vem geral Se tu é nessa cultura Como eu é Nessa cultura Grita RIPPER RIPPER Se tu é nessa cultura Como eu é Nessa cultura Grita RIPPER 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 Aí Deixa só eu vir aqui Porque tá um pouquinho atrasado Mas aí Aí Então Aí Levanta a mão Por alto De jeito Sem drama Sua mãe Vai olhar E cê fala Mãe É uma Genkidama Pra matar O John Por isso Eu tô aqui A energia Elevada No espírito Do MC Demorou Vou te dizer Ninguém Bota a mão Por alto Pra dar energia Pra você Então Hoje cê tá Com o adenoide De um Que absorve A energia É o curirim Fundido Com o androide Nossa Que legal Mas você trava É um 17 Androide Não original É um lixo Por isso Cê sabe Não conto as views Tão lixo Quanto o androide Que tá zoando o Brasil Ah Androide É isso Que cê desmerece Deixa que hoje O androide Vai esmagar O IOS Entendeu Como é que funciona Cê vai virar fã E hoje Eu vou apagar O pecado Dessa maçã Apaga o pecado Dessa maçã Não entendo o feat Eu sou diferente Ezio em Assassin's Creed Porque a maçã Da vida Tá comigo Eu pulo ela Com a minha espada E mato todos Inimigos Besteira Por isso Que cê não insiste Ezio Sem o Desmond Atualmente Cê não existe Aê Eu faço minha rima Na enorme culta E cê não faz Porra nenhuma Sem sua lâmina oculta Sem minha lâmina oculta Mas eu falo no momento Cortei meu dedo Por isso Com a lâmina Fiz um casamento Então entenda Na contenta Não pode A culpa não é minha A culpa é só Da Ubisoft Não é Ubisoft Ideia Cê não usa Cê não corta O dedo Ezio Eu corto Seus dedos E acusa Entendeu Como é que funciona Meu truta Vou te falar Faz uma tatuagem No corpo Pra história Marcar E aí Fechou já Caralho O louco Família Caralho Tá bom Tá bom Os caras Requisitam No jogo Os caras Que você passa Os Dragon Ball Caralho Já tava pensando Um bagulho aqui Mas da hora Mano Eu imagino Essas rimas Com a galera Ao redor É outra fita Tá valendo a votação Galera Quero ver Geral participando Clicando na telinha Zulusão Atacou John respondeu Terceiro round Na casa Certo parceiro John passou Pra próxima fase Com 65% Vale Da hora Gratidão máxima Satisfação Família É nóis Família Tamo junto Acompanhe o John Acompanhe a batalha Tamo junto E valeu O perito Botar na casa É nóis Cheira no geral Com a minha mob Pra outro estado Cantei pra cinco Na escola O chuchu Tá lotado Menor pedi Uma foto Dentro do mercado Cada sua Derramada É um paco Na coisa